Conhecer um pouco da Casa Biel, que deve ser inaugurada em fevereiro aqui na nossa Itajaí. O espaço, gente, é para dar atendimento, auxílio, informação e apoio para crianças e também as famílias dessas crianças que estão em tratamento de câncer. A iniciativa é do casal Andréia e Júnior. Os dois são pais do Biel, um garotinho lindo que travou uma verdadeira batalha contra a leucemia. Biel morreu e deixou um legado de luta e também muito aprendizado por onde ele passou. Rodou. Ah, o meu filho era um amor. Sempre muito alegre, muito amigo de todo mundo. Adorava se preocupar com todos. Ele sempre foi uma criança, uma criança feliz. Essa é a palavra certa, sempre foi uma criança muito feliz. Ah, o Biel era uma criança maravilhosa. A gente teve a graça de poder ter o Biel e ele, onde por onde ele passou, ele impactou muitas pessoas. Ele era muito, muito querido, amigo, uma criança alegre, descontraída. A lembrança da vida do filho move o casal. Em fevereiro de 2015, Biel se sentiu mal e foi diagnosticado com leucemia. Um ano e meio depois, Biel fez o transplante, mas não resistiu. Foram períodos de luta pela saúde, pela melhor escolha, luta por informação. E passar por tudo isso, como disse a mãe do Biel, não poderia ser em vão. Então ela e o marido assumiram a missão de ajudar outras famílias que enfrentam a mesma situação. Para nós não teria sentido ter passado um ano e oito meses aprendendo tanta coisa, vendo o Gabriel sofrer, vendo outras crianças sofrerem e não fazer nada. Não teria sentido passar por tanta dor e não poder amenizar a dor do outro. Aqui é a Casa Biel, um espaço para acolhimento, reabilitação e educação de crianças em tratamento oncológico. A Casa Biel é um projeto da Associação Gabriel Costa Coelho, que visa dar qualidade de vida para crianças de até 15 anos em qualquer tipo de tratamento hospitalar ou terapêutico. O espaço vai oferecer vários serviços especializados. Ela vai ser uma casa multiprofissional, onde vão ter vários profissionais para atender essas famílias, essas crianças que passam por esse tratamento. Então aqui a gente vai ter fisioterapeutas, psicos, fono, TO, toda a parte de reforço escolar, além do acolhimento, alimentação. A ideia é abranger toda a região, não somente Itajaí. A Casa Biel fica na Rua Brusque, 1205, e conta com a ajuda da comunidade e iniciativa privada. É muito importante a gente se doar, a gente sentir a dor do próximo. Às vezes está longe da gente, mas daqui a pouco pode estar tão próximo. Como aconteceu com a gente, o Biel deixou esse legado para a gente e hoje a gente tem que fazer algo. Ele não pode ter passado por tudo isso que a gente passou, tudo que a gente viveu com o Biel e não fazer nada. Então você, empresário, você pode sim ser um colaborador, você pode ser um apoiador, você pode ser um voluntário, pode ser um mantenedor, pode ser um patrocinador. Eu quero patrocinar um ambiente, eu quero patrocinar uma criança, eu quero manter essa causa, eu quero... Sabe, tem muitas formas, Flávia. Todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Só que às vezes é mais fácil a gente talvez não ver, é mais fácil talvez não se envolver, mas eu desafio a todos vocês. Venham conhecer o projeto e venham pegar firme com a gente, que a gente tem uma batalha grande, mas a gente vai fazer a diferença pela saúde infantil da nossa cidade. E o câncer infantil, ele precisa de muito cuidado, precisa de muita ajuda. Faça parte também dessa corrente de amor que transforma a dor em força. Acesse o Instagram, arroba casa, underline Biel, e fique por dentro de toda a reforma que está sendo feita para atender as crianças em tratamento de câncer da melhor maneira possível. A previsão de inauguração da Casa Biel é fevereiro e eles precisam de ajuda, não só financeira, mas também de voluntários. Se você tem disponibilidade, tem interesse, entra no Instagram, que é arroba casa, underline Biel. Daqui a pouco eu vou passar um celular para vocês também, que quem não tiver Instagram e quiser entrar em contato também pelo WhatsApp, daqui a pouco eu passo esse número para você de casa. Agora a gente vai...